Quem vê essas cenas não imagina como é difícil abusar dos limites do carro. Mas vamos explicar uma a uma como foram feitas. Freio normalmente, vire bem o volante, mais do que seria o suficiente para fazer a curva, solte o freio, espere o carro se acertar e volte a acelerar. Nesta primeira cena, repare como o carro ataca a primeira zebra e cai certinho na segunda já para fazer a segunda curva. Nesta imagem, dá para se notar um adianto na tomada da curva. A seta vermelha indica onde eu tenho que entrar com o carro. Porém, no olhando o volante, nota-se que estou virando antecipadamente. Isso porque já tenho calculado o quanto o carro vai escorregar e vou passar exatamente onde desejo. Mesmo estando em uma velocidade muito maior que a normal para a curva. Agora veja na prática como fica. Veja essa outra cena. Pela câmera externa, dá para ver como o carro é jogado para a curva. Repare que deve-se passar o mais próximo possível da zebra ou, quando possível, atacá-la ao máximo. Repare nos movimentos do volante. Quando há atraso no ponto de frenagem, também é aplicada essa técnica. Veja de novo em câmera lenta. Venha freando normalmente ao máximo e, antes da tomada da curva, vire o volante um pouco mais do que o suficiente para fazê-lo. Solte o freio e espere o carro entrar para a parte interna da curva. Ao apontar para a reta, volte a acelerar. Olhando de fora, parece que você fez a curva normalmente. Agora repare como foi feita essa curva dentro do carro. Veja por outro ângulo o trabalho da direção. Tem carros que aceitam mais essa técnica, como por exemplo o Mini. Veja por outro ângulo. Veja por dentro do carro o quanto eu escorreguei antes de entrar na curva. Essa técnica que acabamos de mostrar, sempre é quando você vai forçar uma frenagem, passar um pouquinho de ponto de frenagem, porque estava tentando ultrapassar alguém, ou porque realmente errou, passou um pouquinho de ponto. Ou quando você quer fazer uma flotagem agressiva, por exemplo, um toalho, uma coisa assim, você pode jogar o carro, porque se errar, fica um problema. Porque não está aprendendo, não tem como consertar. Agora, é difícil usar essa tática é, geralmente quando os pneus estão novos, e quando a pista está ajudando, quando tem muito gripe. Agora, a outra técnica que a gente vai ver aqui, é sobre o ponto-ataco, que pode levar bastante tempo. A ideia de ponto-ataco é a seguinte. Tentar tirar o lag que o motor tem, até encher quando ele está em desaceleração e volta a acelerar. Se baseia no seguinte. Ao reduzir numa curva, segurar um pouco o acelerador, enquanto você está freando e reduzindo. Ao soltar o pé do freio, para contornar a curva, você já possui motor cheio, e isso faz meio algum tempo de curva a curva. Na imagem podemos ver, que estou freando bastante o carro, porém seguro 26% do acelerador. Esta imagem foi retirada do vídeo a seguir. Repare que o giro não cai tanto, e ao soltar o pé do carro, do acelerador, o carro continua bem tracionado. Esta técnica é melhor aproveitada em carros de menor potência, para aproveitar o máximo do motor. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL